O Irã afirmou hoje que o governo de Donald Trump sofre de retardo mental e que não há espaço para negociar acordos. O presidente dos Estados Unidos retrucou, ameaçando responder com grande força se os americanos forem atacados. O motivo para a nova troca de farpa foram as sanções anunciadas ontem por Washington contra Teherã. O presidente iraniano disse que as novas medidas não vão ter efeitos práticos, mas fez duras críticas, principalmente por atingirem o líder supremo do país, o Ayatollah Ali Khamenei. Hassan Rouhani chamou as sanções de ultrajantes e idiotas e ironizou os norte-americanos. Ontem, o governo de Donald Trump congelou ativos de autoridades iranianas e impediu a entrada de Ali Khamenei nos Estados Unidos. Hoje, pelo Twitter, Trump chamou a resposta iraniana de ignorante e ofensiva e garantiu que se o país atacar alvos americanos, os Estados Unidos vão responder com grande e esmagadora força. E completou, em algumas áreas, isso vai significar eliminação. Enquanto o Irã diz que as novas sanções fecham caminho para o diálogo, o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, John Bolton, afirma que a porta para as negociações continua aberta. Os Estados Unidos querem impedir que o Irã construa bombas nucleares.